Estou aqui junto com o meu irmão Bala Bala, que vai estar aí para o seu pedro para trabalhar. Ele está dirigindo aqui, mas está a 10 km por hora. Ô Bala Bala, vou perguntar uma coisa. Não, vou perguntar para você. Essas coisas, cara, você tem medo de cobra? De cobra tem medo, tem. Quem tem medo de cobra? Após o nosso amigo, cara, o Braz, com essa soma meu, que ele não tem medo não de cobra. Ele pega na cobra? Pega, cara. Rapaz, coragem do cabão pegar em cobra. Eu vi mesmo os vídeos dele. Parabéns, Braz, com essa soma cabira. Eu vi o meu mesmo segurando nas cobras, pegando em cobra. Muita coragem, Braz. Parabéns, viu? Que Deus continue abençoando. Que Deus abençoe você. Que nenhuma cobra morda ele, né Bala Bala? Que nem uma cobra morda você, é. As meninas podem morder, agora as cobras não. Valeu, Braz, que essa soma cabira. Tchau.